Beleza galera, seja bem-vindo ao canal do Dr. Auto Mecânico, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um teste novo pra ter certeza se a junta do cabeçote tá queimada ou não. Vou mostrar esse teste numa Renegade que chegou aqui pra gente, agendou com a gente pra fazer o cabeçote porque já tinham condenado o cabeçote, passaram por uma motoficina o cliente reclamando que o carro tava abaixando água, fizeram o teste e falaram que era a junta do cabeçote. Então eu vou mostrar esse teste novo justamente nesse carro pra vocês terem certeza tá com a junta queimada ou não, condenaram esse cabeçote à toa. E depois eu vou mostrar esse mesmo teste em outro carro também e aí vocês vão fazer um comparativo aí é uma ferramenta bem legal, uma ferramenta nova aí no mercado, acredito que vocês vão gostar bastante desse vídeo e não vai deixar nenhuma dúvida aí, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, essa aqui é a nossa nova ferramenta da Planatec, né? É a TJCA 100 teste para ver se a junta do cabeçote está queimada, né? Se estiver queimado na galeria de óleo, o que a gente vai ver? A gente vai verificar se o óleo está contaminado com água, já sabe que está queimada a junta. Agora quando a junta queima e começa a queimar água, né? A água começa a entrar pra dentro do cilindro e a compressão do motor na hora da explosão ali entra pra dentro do sistema de arrefecimento, é com essa ferramenta aqui que a gente vai pegar rapidamente. Vou mostrar pra vocês. Então eu vou abrir aqui ó, pra mostrar pra vocês, né? Essa é a ferramenta, né? A gente vai colocar ali na parte do reservatório de água, né? No reservatório de expansão. Aqui tem o líquido, e lá eu já explico pra vocês aí, o líquido que vocês estão vendo aqui, azul. Tá vendo? O líquido é azul. E aqui tem o outro adaptadorzinho ali pra carros com radiadorzinho menor, principalmente os carros japoneses. E esse aqui é um adaptador maior, você vai encaixar a ferramenta aqui, que nem eu encaixei, né? Essa aqui que a gente vai usar. E vou mostrar lá pra vocês o que vai acontecer se a junta estiver queimada. Ó pessoal, nesse caso eu achei que a gente ia usar esse adaptador grandão, mas ó, nesse sistema de reservatório aqui, ele tem uma abertura ali do lado. Então quando tem aquela aberturinha que é um ladrãozinho na hora que o carro aquece pra jogar água pra fora, né? Pra não espirrar pra cima aqui. O que que acontece? Ele não vai fazer a vedação. Então esse adaptador grandão, nesse caso, não vai dar certo. Então eu vou ter que usar aqui qual? Esse pequenininho, porque a gente precisa fazer essa vedação aqui, ó. A gente não pode deixar essa abertura aqui, né? Senão não dá pressão ali na ferramenta, tá bom? Aí pessoal, tá vendo o adaptadorzinho? Ele vai fechar totalmente o reservatório ali, ó. A boquinha, né? Então eu já pus um pouco de líquido aqui. Você vai ter que colocar o líquido até onde eu pus, tá? Olha aí, ó. Tem o manualzinho lá, depois eu mostro o manual pra vocês. Eu já pus o líquido, o líquido tá aqui. A gente vai colocar esse pouquinho. Tem que tá ali um pouco mais baixo. Se vocês olharem por aqui, ó. Tá mais baixo, né? O nível da água. Eu tirei um pouco de água, precisa tá mais baixo. Porque a gente precisa pegar aqui os gases, né? Então eu vou fazer a vedação aqui, ó. Forçar um pouco a ferramenta pra fazer a vedação. O que a gente quer é que os gases, né? Verificar se os gases que acontecem ali na hora da explosão, CO2, todos esses gases estão saindo pra dentro do sistema de arrefecimento. Se tiver, a junta tá queimada. Ele vai ter uma reação com o líquido. Vocês estão vendo que o líquido aqui, eu vou até depois dar uma nivelada aqui. O líquido, ele é azul. Se ele ficar amarelado ou esverdeado, é sinal... Os gases da explosão ali, tá vindo pra cá. E aí ele vai mudar de cor. Se não haver nenhum tipo de mudança de cor, é sinal que a junta do cabeçote aí não está queimado na galeria ali da parte da explosão com a água, tá? Então a gente precisa funcionar o carro. Fiz uma boa vedação aqui. Aí, pessoal. Temos partida no carro. Olha aí. Aparentemente, até agora tudo ok. A gente vai ter que esperar o carro aquecer um pouco pra gente verificar isso daí, né? Então a gente vai deixar um tempinho aqui o carro em funcionamento, ó. Vocês veem que sai um pouquinho de pressão aqui, né? Então a pressão entra e empurra o líquido, ó. Líquido pra cima, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é normal. Até aí, tudo normal. Vamos deixar um tempo aqui funcionando pra ter certeza se esse líquido vai mudar de cor ou não. Às vezes você pode dar até uma aceleradinha aí, né? Pra você verificar isso. Pessoal, aqui a gente chegou numa temperatura boa aqui já, né? Até o nível da água já subiu um pouquinho, porque ela se expande, né? Quando esquenta. E tudo perfeito, galera. Olha lá, ó. A cor do líquido não trocou de cor, né? A gente sabe que o óleo aqui não está contaminado. É uma das primeiras coisas que a gente faz pra verificar se a junta tá queimada, né? Se tiver na galeria de óleo, o óleo vai ficar aquele café com leite, né? Aqui tá tudo ok, né? Se você pode puxar aqui também a tampa, ó. Se tiver bastante contaminado, a tampa fica contaminada. Pode ver que o óleo tá bem crostado aqui na tampa, mas o óleo não trocou de cor, né? Então, pessoal, a gente já conferiu ali, já conferimos aqui, a gente já tinha feito um teste de pressão e vazão também. Tudo ok. Como eu falei pra vocês, esse carro aqui foi condenado, o cabeçote, e a gente já descobriu aonde que tá vazando a água, né? A água tava sumindo porque tá vazando aqui, ó. A gente abriu essa lateral aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o líquido caindo ali do sistema de enfecimento. Então a água tava sumindo porque o radiador estava vazando, não porque a junta do cabeçote estava queimada, né? Aí, pessoal, aqui a gente consegue ver que o líquido não mudou de cor, né? Tá da mesma cor. O sistema tá bastante enferrujado, né? Isso aqui precisa trocar o radiador e fazer uma bela limpeza aí. Mas ferramentinha funciona muito bem. A gente já viu que o cabeçote não tá com a junta queimada. Vale a pena, hein, galera. Aqui, você que tem oficina mecânica, tem uma ferramentinha dessa, você consegue mostrar pro cliente se tá queimado ou não. Você faz o teste de pressão e vazão. Não achou nada, mas tá na dúvida? Usa essa daqui que é top demais. Pessoal, outro carro nós estamos trabalhando aqui é uma EcoSport. Veio também porque tá sumindo água. Essa aqui eu vou mostrar pra vocês que eu já tenho ideia do que já aconteceu aqui. E na hora que vocês estão vendo o carro em funcionamento, vocês vão ver que fica subindo aqui, mesmo se a junta não tiver queimada. É normal, tá, galera? Por quê? O sistema todo tá se expandindo, então vai saindo uma pressão aqui. É normal, isso não quer dizer que a junta tá queimada, tá? É o ar que vai saindo do reservatório aqui. Ele tá aberto, ele vai sair mesmo, é normal, tá? Vocês estão vendo até fazendo esse movimento aqui porque esse carro já tá um pouquinho mais quente, né? Mas eu já tinha posto no nível aqui fora, coloquei no reservatório, a gente vai dar partida. Por enquanto tá azul, vou deixar ele em funcionamento, vamos ver ele mudando de cor aí. Aí, pessoal, deixamos um tempo aqui em funcionamento, a gente já vê que mudou de cor, né? Tá meio esverdeado, tem hora que parece que tá amarelado, mas já azul já não tá há bastante tempo, né? Então, se mudou de cor, galera, você já sabe que tá vindo gases do escapamento, né? Da explosão pra dentro do sistema aqui de expansão, né? Do reservatório de expansão. Então, já sabemos aí que a junta tá queimada, né, galera? Não tem erro, né? A gente já consegue ver até ele ficando amarelado, né? Ele tava mais esverdeado, agora ficou mais amarelado ainda. Então, ele começa azul, que é o líquido, se ele mudar de cor, já mata aí que a junta do cabeçote está queimada. Lembrando que o líquido do sistema de arrefecimento tem que tá mais baixo. Se ele não pode chegar até o teste, tá, galera? Não pode ter mistura da água com o teste, é só os gases, tá bom? Então, a gente deixou o nível bem mais baixo ali pra gente poder fazer o teste, ó. Agora ficou amarelado mesmo, ó como vai mudando de cor mesmo, né, galera? Então, já matamos aí, junta do cabeçote queimadona nesse caso, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E clica no sininho que tem do lado, que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer pra você, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! E clica no sininho que tem do lado, que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer pra você.